Música 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mas elas falam no código. Mas elas falam no código viram. Mas elas falam do que as crianças n' repararem. Mas elas falam no podemos ir porque o tipo de crianças falam o que elas falam. O quê? Não, não há nada. Você sabe que a crianças falam. Não, não há nada que falam. Não é, não há nada de ouvir. Ela, eu não, não há nada de ouvir. Isso é o que ela não há nada. Isso é bom, Deus está acessando! Isso é tudo! Isso é tudo, eles estão lá no才. Não. O que é que é que você a animada, sim, não dá. Mas tu para você, o que você está acontecendo? Você está aqui mais eu vou da minha gente. Sim, sim. Eu falei isso agora. Quando eu treco, eu vou estar na minha gente. Eles vão ficar na minha gente. Eu vou estar a minha gente. Eu vou estar aqui, porque vão ficar na minha gente. Aí eu quero viver. Aí eu fiz. Bom dia, um bom dia que eu disse que é seu pai, assim que o pai, eu 감사합니다 suas cabeças, mas o pai também disse que o pai não fez nada a isso. E ele disse que ela estava fazendo nada, ele disse que o pai não fez nada à isso. Você disse que ele estava fazendo nada a isso, mas ele nunca disse que se reabra. O pai, isso é o pai, isso é o pai. Eu preciso ter de represas e até buscar as coisas e encontrar as coisas. Nunca por isso ou seja, eu sou necessário, mas eu não quero fazer isso. A gente me diz que é assim que eu estou dizendo. Eu sou um homem que é aquilo que eu estou dizendo. A gente diz que eles estão fazendo. E eu digo, como você está fazendo isso aí? Como você está fazendo isso? Ah, só um homem, mas eu tenho um homem que não tenha o corpo de Deus. Como se Center e trabalhar? Porque esses fomos que estão fazendo isso? Como se fizer? Porque a gente só Altuve, mas semательно. Porque as pessoas da sua filha, Se você... Como é que é que você está? Como é que é? Como é que é Rinne-Bonsu. Rinne-Bonsu? Rinne-Bonsu. Ah, Rinne-Bonsu. Ah, Rinne-Bonsu. Onde é que é? Dinheiro-Bonsu. Aí, aqui você está em Phelan, em Phelan, de um cidade. Ah. Ah, eu quero dizer que é que é 15, 2 cidade. 2 cidade? Você tem que se virar e ficar aqui e ficar aqui. Não, não sei. Rinne-Bonsu? Ah! Você vai ganhar dinheiro? Não, Rinne-Bonsu. Como é que vai? Onde está com respeito? A cruz do meu parceiro, a cruz do meu alacrã e com o aracrã, Onde está como o alacrã e com o alacrã no portão? Isso é um o alacrã para trás do seu alacrã. Onde está a cruz do meu alacrã? Bateh do meu alacrã, pão do meu alacrã e com o alacrã. A cruz do meu alacrã, não éosta, eu e a conduz do meu alacrã. Você tá semander também assim. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Isaia's sombra tem Azraz. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada de ver com isso. E aí E aí E aí E aí E aí Você disse que aí é o que ela estava morrendo, olham. O que você viu aqui? Tu é o pai lá? Você tem que fazer isso? Não fui onde quer. Eu disse nisso daqui que eu estou morrendo. Como é isso? Eu sou a amor? Eu sou muito, mas parece que eu estou morrendo, não estou morrendo. Eu estou morrendo e morrendo. Eu posso morrer, mas não morrer, não morrer. Noi, eu não morrer. eu vou te dar a 30 peças ehhh ehh 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 eu vou te dar a receita eu vou te dar a receita abistiki ehh 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 ok ehh E aí 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 A gente não se vêора com o pai dia diferente As duas vezes eu como se vê Aí você consegue O que ela compra aquela coisa um pacto Você mesmo que ela fra Adam Você não pode pensar Você acha que pareceracy 잠깐만 Agora se комп LG Isso está sumando Não, 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 não. o O que é o que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. porque eu tenho que falar para lhe daqui porque ela vai pra ele e ele vai produzir isso mas ele não vai dar a mão o que eu estou fazendo agora eu vou fazer isso meu irmão não pô isso eu sou unido eu estou fazendo isso esse é um sair de lá porque eu não sei que você é um amigo eu não sei quando eu estou falando eu não quero ter fome eu não quero fazer eu vou fazer alguma coisa que eu tenho que fazer vou fazer uma coisa que eu fiz eu vou fazerあと três dias eu tenho que fazer Eu, adeus sopa. Yaua, 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 yaua. Que jorga daí? Ah! 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 Yeah! Ah! Yaua, poe yau, poe! Ah! Ah! Kwa yaui pan? Eh, kwa se fo paan! Woblo, kye, Neusus? Tye, Kwa fang mind in City, Norway. Yeah, Wyo, eh, meseam kwa yin, Taizoko, Legendas por driver. é o cara ae ae o que você tem que fazer? não tem que fazer essa informação não tem que fazer essa informação ae 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 Não, 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 não. Eu amo a maneira que você está behaving, eu quero trabalhar com você, e compartilhar com você. Porque um grande fio é um pouco mais que você conhece, não é? O que você aprende? Você responde, porque um grande fio é uma fio. o forma alguma que eu aprendi, que eu ia falar filmática e eu relação e policy χ查 o trabalho ex! ou eu hi-eu Bau ex! ou eu falo, isso é e o Kif eu falo? é! Kif eu nedindo dizer, eu falei isso eu vou fazer agora A necessary A necessary A noña eu aprendi Basta a me sorpreto. Eu não quero que você conheça sua corrupção. Eu falo da solomonas para a corrupção. Aqui é solomonas para corrupção. É que eu sou uma corrupção. Eu ainda estou com isso. Eu não quero que ele tenha uma ideia. Minha 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 filha é aqui. Mas para 25 mil anos atrás de minhas si tuas não. Eu sou vestido. Eu vou vestir e fazer isso. Não, 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 não. Agora� Abra dias este apure ocasi então Sônia Ale Brasile história M P C Não, 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 não. Não, 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 não. Mucatomado já se ama.